Olá, e boas-vindas à edição 2023 do World Plony Day. Neste vídeo mostraremos como você pode criar um novo projeto Plony 6 utilizando a ferramenta Cookie Cutter Plony Starter. A comunidade Plony desenvolveu este modelo Cookie Cutter para acelerar a criação de novos projetos Plony que utilizam um front-end React e um servidor Plony para a gestão de conteúdo. Para utilizar o modelo você já deve ter instaladas algumas dependências como Docker, Cookie Cutter, Python e Node.js em seu computador. Por favor visite o repositório do Cookie Cutter Plony Starter no GitHub para um passo a passo de instalação destas dependências. Com todas as dependências devidamente instaladas em seu computador, abra um novo terminal e rode o comando Cookie Cutter. Caso você tenha utilizado este modelo anteriormente, o Cookie Cutter te perguntará se pode atualizar o Cookie Cutter Plony Starter. Recomendamos fortemente que você sempre atualize, para ter certeza que está utilizando a versão mais recente provida pela comunidade. Após o término do download, Cookie Cutter mostrará um assistente com perguntas necessárias à criação do projeto. A primeira pergunta é qual o título deste projeto. Em seguida, qual o nome curto, que será utilizado como nome do repositório. A próxima é uma descrição do projeto. Aqui recomendamos você ser um pouco mais verboso, para ajudar seus colegas que trabalharam neste projeto. O assistente perguntará então qual o nome do autor do projeto e o seu e-mail. Em um novo projeto, teremos um pacote Python que será responsável pela configuração do seu novo site. O assistente te perguntará o nome que será dado a este pacote. Por padrão utilizamos o nome curto do projeto, mas substituiremos o sinal de menos por sinal de sublinhado. A ideia por trás desta convenção do nome do pacote é simplificar a criação do projeto, e é por isso que, no momento, não suportamos os namespaces Python. As próximas perguntas serão sobre as versões de Plony e Volto a serem utilizadas. As respostas padrão são utilizar as últimas versões estáveis disponíveis. Agora, escolha o idioma do seu projeto, o nome de organização, ou usuário, no GitHub que hospedará este projeto e onde você deseja armazenar as imagens Docker geradas para o front-end e back-end do projeto. O padrão é utilizarmos o Docker Hub, mas para projetos mais simples recomendamos que você selecione a opção GitHub. Após responder todas as perguntas do assistente, o cookie cutter irá então validar se todas as dependências necessárias estão corretamente instaladas. Agora é o momento que a geração do código do projeto ocorre. Primeiro é criada a base de código do front-end, depois a base de código do back-end. Após o término do processo de geração, você verá uma nova pasta ser criada em seu computador. Essa nova pasta contém toda a base de código do projeto. Neste momento instalaremos todas as dependências do projeto. Ainda no terminal, acessaremos a pasta recém-criada e rodaremos o comando, Make Install. Este comando pode demorar vários minutos para ser concluído, dado que ele realizará a instalação de todas as dependências do front-end e do back-end. Quando finalizado, você terá tudo necessário para rodar o seu projeto localmente. O próximo passo é iniciar o servidor Plone, responsável pelo back-end. Rode o comando, Make Start Backend. O servidor estará disponível na porta 8080 de seu computador. Abra um segundo terminal, e inicie o servidor Volto rodando o comando, Start Frontend. O servidor Volto estará disponível na porta 3000 de seu computador. O novo projeto contará com uma pasta back-end, com toda a base de código e configurações necessárias para rodar o servidor Plone. E também teremos uma pasta front-end, com toda a base de código e configurações necessárias para rodar o servidor Volto. E assim que você cria um novo projeto Plone 6 utilizando o Cookie Cutter Plone Starter. Graças por assistir este vídeo. Caso tenha alguma pergunta, por favor, acesse o repositório Cookie Cutter Plone Starter no GitHub, ou entre em contato com a comunidade Plone.gov.br. A visionária Plone Starter no GitHub! Quem é que você daha briga? A印象 que os funcionários podem de cada um